Olho na janela A minha frente E junto com a chuva Chora a falta de você Não vai adiantar Dizer que não te quero Você é minha luz O meu céu, o meu ser Em algum momento De certeza Olhe nos meus olhos E você vai ver Refletidos neles Nossos momentos lindos Vale a pena crer Nesse grande amor Chora peito Me mata de uma vez Porque aos poucos Eu não vou morrer Chora peito Me mata de uma vez Pra não dar tempo De pensar Em você Olho na janela A minha frente E junto com a chuva Chora a falta de você Não vai adiantar Não vai adiantar Dizer que não te quero Vale a pena crer Nesse grande amor Chora peito Me mata de uma vez Me mata de uma vez Porque aos poucos Eu não vou morrer Chora peito Chora peito Me mata de uma vez Porque aos poucos Eu não vou morrer Chora peito Me mata de uma vez Pra não dar tempo De pensar Em você